Bom dia, meninas. Olha o tamanho dessa árvore. Faz tempo que eu quero mostrar pra vocês. Bom dia de novo. Eu e a Vitamu indo no Hospital do Coração. Ela tem exame pra fazer. Ela vai colocar o roteiro. Chegando lá eu mostro pra vocês. Não é, Vi? Dá oi pras meninas. Vi tá ali, ó. Meu irmão tá ali no portão olhando nós, ó. E aí eu vou ver que eu falei. Olha o tamanho dela. Espera que ela não caia, né? Então, bota ela pro hospital e quando chegar lá eu mostro a Vi colocando o aparelho, não é, Vi? Tá com sono. Precisa não, gente? Precisa não sair amanhã. Segura aqui. Se precisar pra hoje, aí eu ponho na urgência. Amanhã, tá bom? Oi, tá bom. Eu vou vir no médico no mês que vem. Tá? Tá bom. Ela vai fazer mais exames amanhã ainda. Ah, tá tranquilo. Eu vou tomar o café ali pra gente poder ir embora. Chocolate, né? Tá quente. solucionais. Meu amor, não fala essa besteira não. Menina, nós chegando em casa. Ó, a Vi tá aqui com o aparelho, ó. E amanhã cedo a gente vai lá pra retirar Depois nós vamos aonde, Vi? É onde nós vamos a na Liberace ou a onde? Na 25, menina? Ah, é que eu compro a Liberace que eu não sei Ó, nós vamos almoçar O marido fez arroz, porque ele sabia que eu chegava E ia morrendo de fome Feijãozinho A salada que ele está temperando Vai, fala de mim, faz igual Nuggets aqui tá habitando Aí eu passei numa lojinha lá em São Paulo E eu comprei esse bisque de dadinho Ele falou que eu não me controlo Mas não é, eu precisava trocar 50 reais pra pagar passagem Não, aí eu tinha que gastar com algo Então eu comprei Esse dadinho tava 3 reais 3,90 eu acho, 3,50 E a bolacha da Piraquê de maçã com canela Nunca tinha visto Aqui nos mercados E eu vou tomar café mais tarde com ela Então deixa eu só falar com vocês um pouquinho Aqui, né, porque daí eu vou gravar Agora só amanhã Quando a gente for no hospital de novo Então, meninas Eu tinha falado pra vocês Do aniversário da Vi Né Então a novidade é essa A Vi vai fazer 15 anos em março E nós não íamos fazer festa Porque nós íamos viajar Eu e ela Mas como no momento não dá pra viajar Então eu falei pra ela Vi, vamos fazer uma festinha Tudo bem que eu tava olhando as passagens Lá na agência Lá no shopping, né Quem sabe Mas vamos fazer a festa dela Não vai ser nada chique Nada em buffet Cabo, nada disso Porque nós nem temos condições pra isso Mas vai ser no salão Já fui ver a decoração Já fui ver o lugar pra fazer as fotos Vou contratar algumas coisas de comer com uma prima minha Outras coisas de comer com a minha irmã E uma porque a gente Vai comer outra? O que? O que é que é? Uma porque a gente gosta muito de fazer essa parte de decoração De coisas de comer Coisa de festa a gente gosta de fazer Então não seria legal é contratar um buffet Pagar caro só Por causa da boniteza, né? Porque a gente gosta de mexer com essas coisas Então a gente vai fazer a parte de doces De lembrancinhas Né? Vou encomendar uma lembrancinha Também por internet personalizada Então é isso Conforme eu for agora fazendo os vídeos Comprando as coisas pro aniversário da Vi Né? Vi faz 15 Aí eu vou mostrando pra vocês Amanhã a gente vai no Hospital do Coração E de lá nós já vamos na 25 Vou levar ela pra ver as coisas que tem lá E talvez a gente já compra, né Vi? Algumas coisas E aí quando chegar a Vi faz o vídeo Mostrando o que ela já comprou Pro aniversário dela de 15 anos Então é isso Não vou falar o tema ainda Mas tem um tema Né? E é isso A gente vai começar já a providenciar Já fiz, como eu falei Alguns orçamentos da parte de comer Da parte de decoração E da parte de foto E vai ser bem legal Não vai ser nada chique Mas vai ser bem bonitinho Não vai ter valsa Mas vai ter uma surpresa Então é isso meninas Que vocês acompanhem aí os vídeos Pra vocês ficarem por dentro Da festa de 15 anos da Vi Ah, então é isso Eu tô cansada Com sono Eu vou agora almoçar E depois eu vou dormir um pouco E é isso E amanhã eu volto com vocês Óbvio que a gente estiver indo pro hospital de novo Até daqui a pouco A Vi tá ali ó Ah meninas A Vi tá de castigo Porque enquanto ela estiver com o aparelho Não pode mexer no celular Por isso que ela tá sentada ali Com aquela cara ali ó Que eu não tenho o que ela fazer Porque não pode mexer no celular Senão o aparelho ele para né Então é isso Ela tá ali desanimada Bom dia meninas da bom dia A Vi tá aqui Estamos indo pro hospital Agora são seis e meia da manhã A Vi vai lá tirar o aparelho E fazer o restante dos exames Vou passar aqui na minha mãe ó E é isso Quando eu chegar no hospital A gente fala mais com você Tá jogando o vídeo ali Tchau 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 Minas a Vi tá aqui deitada ó Esperando pra fazer o exame Dá um tchauzinho Tchau Aqui é a sala do ecocardiograma Parte de pediatria A Vi já tem 14 Mas exame ainda é aqui Então o médico já vai vir Onde nós estamos Vi? No Croasso Sonho Croasso Sonho Gente ela queria comer Então meninas a Vi tá aqui ó Ela comprou o bendito Croasso Sonho O negócio tava né Vi? É 13 reais e 25 centavos E estamos aqui ó Na Guava na E pra onde nós vamos? É pra 25 né? Nós vamos lá na 25 Meninas a Vi tá aqui ó Sacola tá aqui E nós vamos comer isso aqui Tá focando Um pouquinho de comida japonesa Então meninas chegamos em casa né Vi A Vi tá aqui ó Nós estamos muito Cansada Vou mostrar pra vocês Perperoni Se é bom eu não sei Se é bom eu não sei Porque eu nunca comprei Tinha salame e perperoni Como salame a gente conhece né Assim Perperoni eu também conheço Mas como a gente come mais salame Eu decidi pegar o perperoni Pra experimentar Aí a Vitória comprou esse Marshmallow Pequenininho ó É o que Vi? Sim Ela disse que é muito lindinho Ela vai fazer chocolate quente E vai pôr marshmallow Ai aquelas caixinhas quadradas Eu queria comprar pro seu aniversário E colocar eles Só pra Dar um detalhe Sabe Tá falando de feito Ih meninas Até que fim Eu comprei uma coisa Que eu queria muito Que é os moedores De tempero Ai Tira aqui Eu comprei esse ó Que é de barbecue Tempero para carnes Com sal rosa Aqui vem Tá falando que vem Várias Vervas né Pimenta Ó Vem pimenta do reino Alho Mostarda Engrão Coentro Pimenta calabresa Pimentão vermelho Orégano Óleo de girassol Sal rosa do Himalaia Esse eu paguei R$17,50 Comprei esse E depois achei esse lá Também por R$11,90 Na promoção Aqui é pimenta do reino Prata Branca Preta É o que tá escrito Viu Prata Eu também não sabia Que tinha pimenta do reino Prata Pimenta prata Pimenta branca Semente de mostarda Marrom Semente de mostarda Amarela E sal grosso Esse tava R$11,90 E tinha uns lá Que tava R$10 Mas daí eu já tinha Comprado esses dois Até que fim Achei meus Moedores de tempero Então essa foi a comprinha Que eu fiz no Mercadão Na 25 A Vitória comprou umas coisas aqui Mas eu vou fazer um vídeo Separado Mostrando o que ela comprou Para o aniversário dela E Meninas A gente tinha levado o dinheiro A Vi ia comprar umas coisinhas Na 25 Para o aniversário Só que ela tinha visto Um Uma moldura de foto Um quadro Do Capitão América Na UAT Ontem Aí a moça falou assim Que tava na promoção De R$89 Por R$49,90 Aí eu falei Vi deixa o dinheiro Então gasta Só um pouquinho Na 25 Que compra o quadro Porque era bem bonito Quando nós chegamos lá Ela guardou o dinheiro E a gente foi comprar Quando a gente chegou lá A moça perguntou Para a atendente Ele tá na promoção ainda? A atendente Não Esse não é da promoção O preço é R$89,90 Jamais Não é Vi? Jamais eu pago R$89,90 Num quadro de fotos E eu achei muito básico Para R$50 Quanto mais R$89,90 Então nós não compramos Então ela comprou Só umas coisinhas Mas como ela tem Outras coisinhas guardadas Ela vai fazer um vídeo Mostrando as coisas As primeiras compras Para o aniversário E esses R$50 A gente junta No mês que vem E vai lá na 25 De novo Comprar mais coisa Então é isso meninas A Vitória fez os exames Agora a gente vai esperar Os resultados Para passar no médico E ver o resultado Aí quando eu tiver resultado Eu falo para vocês Tá? Vou fechar meu dia agora Meu dia não acabou ainda Eu vou deitar um pouco Porque eu tô com dor de cabeça Eu vou descansar Mas 7h30 tem ensaio Do espetáculo da dança Por que tanto ensaio? Porque o espetáculo É dia 6 agora Sábado que vem Então a gente só tem Essa semana para ensaiar Tem ensaio hoje Tem ensaio amanhã Que é sábado E tem ensaio domingo Quando for semana que vem Tem ensaio só na terça Acabou os ensaios Então tá na correria Eu tenho duas coreografias Para pegar Que eu ainda não terminei de pegar E tem uma que eu tô montando Para líder Que eu também não terminei de montar Então agora é corrida Né? Estamos nos últimos minutos Então é isso Eu vou descansar um pouco E vou pro ensaio Tô cansada Mas o passeio foi muito bom Né Vi? Muito bom Então eu comprei as coisinhas Faz tempo que eu queria Comprar essas coisinhas No mercadão Então eu tinha reservado Um dinheirinho esse mês Pra comprar essas coisinhas mesmo E as coisas do aniversário da Vi A gente vai comprando aí Conforme for bem Então até o próximo vídeo Comenta, compartilha Beijo, fiquem com Deus Pera aí que a Vi vai se despedir Tchau Meninas Tchau